Olá querido brasileiro, vale muito a pena você assistir esse vídeo comigo, você está vendo aqui na tela o senador Cleitinho, vou soltar o vídeo aqui, esse aqui é um vídeo, eu vou soltar aqui um vídeo, aonde o Cleitinho, ele deixa o senado federal assim, é impactado com a fala dele sobre a denúncia que o Ciro Gomes fez, daquela questão dos precatórios do PT, que está circulando na internet, a imprensa não está falando nada, e agora o PL vai entrar com pedido de investigação e pode ser gente, que vem aí a Lava Jato 2.0, pode ser que o Barba já se superou no quesito corrupção no Brasil, caso seja aprovado, que o Cleitinho vai falar agora, embasado na fala do Ciro Gomes, e trazendo inclusive informações novas, então você vai assistir comigo esse vídeo agora, já peço o seu like, ele é muito importante, se você é pró, o capitão Bolsonaro dá um like, se você é a favor do Bolsonaro, dá um like, vamos fazer um campeonato de like aqui, só para você ir tendo uma ideia, como que está o povo brasileiro, se você é a favor do impeachment do presidente Mula, dá um like, se você é a favor do Bolsonaro, dá um like, se você concorda com o que o Cleitinho vai falar aqui, dá um like, eu vou pôr só um pedacinho que antecede a fala dele da questão da denúncia bombástica do Ciro Gomes, aonde ele vai trazer mais informações, e vai botar o Senado Federal no paredão, ele vai falar também um trechinho sobre a patifaria da poderosa corte brasileira, falando sobre a legalização da tal, da Eva do Satanás, preste atenção, na sequência o assunto do Cleitinho, vai dando like aí. Mas o STF liberou, eu sou usuário, é isso aqui que vai acontecer, olha isso aqui o que é 50 gramas aqui, STF, e se fosse tão fácil, vocês já tinham passado isso, vocês estão pedindo vista direto, e outra coisa que eu quero resumir aqui, aqui no Senado, gente, a gente está pautando aqui a questão de acabar com a reeleição, então eu queria até a vez, né, falar para o STF o seguinte, eu estou quase pensando também em colocar a eleição para o STF, para os ministros, já tem eleição agora para vereador, quem sabe eles não querem candidatar vereador, se não quiser candidatar vereador, daqui dois anos, três anos vai ter eleição para senador, para deputado, vocês querem legislar, vocês têm que ser candidato, sai na rua para pedir voto, você vai fazer a sua campanha o seguinte, o meu plano de campanha, meu plano de governo é legalizar a maconha, vai na porta da casa da família brasileira e fala isso, STF, os ministros, vossa excelência, vão para a rua, vão para a rua pedir voto, vai dar cara para bater, se vocês querem legislar, então venha para a eleição, venha para a eleição, venha para a eleição, venha para a eleição, porque essa casa aqui, mineiro, hein, graças a Deus, nem todo senador mineiro igual o Rodrigo Pacheco é uma vergonha para Minas Gerais. E essa casa aqui, os senadores como os deputados, a maioria não quer legalização da maconha, que fique claro isso, outra situação que eu queria falar aqui, chamar a atenção de todos os senadores, porque veio, deixa eu achar aqui rapidinho, gente, viu, e pedi a população brasileira para me acompanhar aqui, porque eu estou preocupado com isso aqui, porque isso aqui veio do Ciro Gomes, gente, Ciro Gomes já foi ministro, né, duas vezes, governador, não estou aqui fazendo juízo de valores, que fique claro isso, tá, gente? Presta atenção que ele vai levantar a Lebre aqui. Mas eu queria convocar aqui o ministro Haddad e também a Simone, para a gente poder... Sobre a denúncia do Ciro. Essa fala aqui, eu estou falando para vocês, é do Ciro Gomes, Ciro Gomes, duas vezes ministro, governador, deputado estadual, deputado federal, então eu estou achando que... Vamos botar a fala dele aqui. Sabe o que eles fizeram agora? Eu vou dizer aqui para todo mundo ver, não sai na imprensa. Sabe esses 93 bilhões de reais desse pulso de bom pagador? Estranho, não é, não? O Lula e o PT e o Haddad sem dinheiro para nada, corta daqui, corta daqui lá, confusão, de repente resolvem pagar o calote dos precatórios do Bolsonaro, 93 bilhões de reais. Eu digo, opa, como eu conheço a vida? Sim, cara, e aí tem. Fui atrás e achei, sabe o que é? Eles venderam os precatórios para bancos, poucos bancos, dois bancos, que compraram esses precatórios com deságio de até 50%. Quem venderam? O governo, Lula, se afalcatrou maior do que o Mensalão e do que o Petrolão, juntos. Governador conversando no Palácio do Tribunal. Sabe quando é que saiu isso na imprensa? Nunca. Vai sair agora, porque vocês estão me dando a possibilidade. Se eu tiver provas, pode nos dar. Manda o Ministério Público fazer. É tão simples, eu vou dar a pista. É simples, sabe o que você faz? Você pega o seguinte, quando é que no mercado os precatórios estavam sendo vendidos com deságio de 30%, 40%, 50% e por que eles passaram a fazer? Oficia a Justiça Federal e pergunta quem são os terceirizados. Até um repórter pode fazer isso, vai, né? Então eu queria aqui chamar a atenção de todos os senadores, principalmente está aqui o nosso líder da oposição, Roger Marim, que às vezes a gente podia fazer em conjunto, pedir uma convocação aqui do ministro Haddad e também da Simone Tepo. Quer deixar bem claro aqui que eu não estou julgando e nem condenando. Mas eu vou fazer aqui um simples exemplo. Por exemplo, o governo deve para o povo. O governo tem que pagar. Claro. Você tem que receber do governo. Presta atenção agora. Olha o raciocínio dele sobre a pilantragem. É bem simples. Aí o governo pega e não tem como pagar agora. Inclusive, pela justiça, você tem que entrar até na fila. Aí o que acontece? Aí o governo resolve pagar. Aí eu chamo os bancos e falo para o banco, eu vou pagar. O banco vai lá e te compra. Vai lá e te paga. Só que ele não te paga um milhão, não. Ele te paga 500 mil. Aí agora ele vai receber do governo um milhão. Então é só uma transparência aqui. A gente convoca e traz aqui, esclarece. Se não tem nada, segue o jogo. Agora se tiver alguma coisa imoral, eu tenho que tomar as devidas providências. Eu queria aqui também chamar a atenção, com todo respeito ao presidente Lula. Mas o Lula falou essa fala aqui. Eu queria chamar a atenção dele. Pra que falar isso, Lula? Não fala isso, não. Ó. A gente acha que o imposto é muito, é que ele fala, porque eu pago tanto imposto, eu tenho um apartamento ali, porque eu pago tanto imposto. Eu quero dizer para os trabalhadores o seguinte. No Brasil a gente tem uma cultura que não é culpa de ninguém, é uma coisa histórica. Toda vez que a gente tem que pagar imposto de uma propriedade nossa, a gente acha que o imposto é muito, é que ele fala, eu tenho uma casinha, porque eu pago tanto imposto, eu tenho um apartamento ali, porque eu pago tanto imposto. Então na hora de pagar, é tudo pequenininho, uma casinha, pobrezinha, sabe? Tudo você quer vender é um apartamentozão, é uma cavona, ou seja, aí você aumenta tudo. Ô Lula, você falou aí que defende os povos, o povo não está aguentando pagar mais imposto, não. Do lado aqui vai estar aqui o impostômetro. Pra vocês terem noção, em quase três meses agora desse ano, já quase arrecadou um trilhão de reais. Quase um trilhão de reais. Então o povo quer saber como é que está sendo esse imposto que eles pagam. E esse imposto que eles pagam, ah, inclusive, agora pode reglamentar os Ubers, que tal fazer diferente então assim? Porque já os taxistas também, eles estão isentos de pagar IPVA, né? Vamos isentar os Ubers pra pagar IPVA também? Vamos isentar os Ubers. Essa reglamentação poderia ter isso aí, os Ubers não pagam IPVA, já que é um ganha-pão deles. E eu queria mostrar pra vocês aqui também, que vai colocar aqui, sabe por que o povo não está aguentando mais pagar imposto? Porque tá aí agora aí, ó, parece que pra reformar o palácio aí, quase 20 milhões de reais. Então esse impostômetro aí, que quase um trilhão de arrecadação, pra poder 20 milhões pra reformar o palácio. Inclusive viajou, de internet dentro do avião, 14 milhões. É isso que o povo não aguenta, pagar imposto, presidente Lula. Pensa se você pagar imposto, imposto, bater na internet dentro do avião presencial, 14 milhões de reais. Faço uma pergunta, se fosse pra você pagar 14 milhões, eu acredito que não teria coragem de pagar. 14 milhões, mas como é do povo, é por isso que o povo, o povo que eu estou aqui pra defender, todos, de direita, de esquerda, de centro, quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro, quem não quis votar em ninguém, que todos pagam meu salário, não aguentam mais pagar imposto. Sim, é isso mesmo. Hoje eu decidi mostrar, não apenas, né, falar, mas mostrar aqui o meu faturamento pra você. Você tá vendo aqui? Essa mesma tela é a tela que tá aí pra você. Eu só ampliei aí pra que você possa acompanhar junto comigo, porque eu vou mostrar pra você o meu faturamento aqui no projeto Profissão Digital. Deixa eu correr aqui, ó, pra sete dias. Vamos lá. Em sete dias, dá uma olhadinha aí que é a mesma tela. Em sete dias, eu faturei aqui, ó, R$2.365,51 com esse projeto incrível, que é o Profissão Digital. Tem link aqui na descrição. Corre lá e garanta a sua oportunidade de também aprender a gerar riquezas, tá? Em 14 dias. Vamos lá? Vou apertar aqui o botãozinho, ó. Você vai ver que vai mudar a tela aí e vai mudar aqui também. Tá vendo aí, ó? Em 14 dias, qual foi o meu faturamento? R$7.544,72. Mas o mais legal tá aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. R$10.926,71. Rodrigo, por que aqui em cima está R$7.000 e aqui tá R$10? Eu te explico. Aqui é o que já caiu na minha conta, tá? Então, somando esse valor com o que ainda tem pra cair, porque existem alguns boletos a serem compensados, alguns piques que foram gerados que ainda não caiu, daqui a pouco, esse valor aqui atualiza pra esse, aqui uma perspectiva de saldo total de R$10.926. Então, quando eu falo, gente, que é possível em 30 dias você fazer um salário entre R$5.000, R$10.000, R$12.000 por mês trabalhando nesta plataforma incrível, eu não estou de brincadeira. Eu fiz questão aqui de abrir a minha plataforma pra você ver que eu dedico uma parte do meu tempo neste projeto que transformou a minha vida, porque eu tenho outros empreendimentos, tenho outros trabalhos e aqui eu trato como um complemento de renda. Eu fico perguntando aqui você que acha que a CLT fica trabalhando de empregado pras outras pessoas por salário mínimo, achando que você tá garantido, ah, porque minhas garantias, minha carteira assinada. Veja bem, tem muita gente que fica preocupado quando eu falo isso e às vezes se sente até diminuído. Mas eu estou abrindo a tua mente o teu entendimento pra você compreender que o que você tem de mais importante é o seu tempo. Então, você vende o seu tempo por quanto? Um salário mínimo com descontos? Um salário mínimo pra você trabalhar 5, 6 dias da semana, descansa muito pouco, ganha muito pouco. Por isso que a tua perspectiva está muito baixa em relação à vida. Você precisa cair pra dentro deste projeto. Vou te dizer uma coisa, não precisa você abandonar o seu trabalho e tua CLT de primeiro momento. Mas eu garanto que nas tuas horas vagas, no tempo vago que você começar a aplicar as técnicas que você vai aprender aqui no projeto Profissão Digital, você já vai fazer um salário mínimo e você vai fazer como muitas pessoas. eu tenho certeza que você vai picar o pé na CLT e fazer desse projeto Profissão Digital sua fonte de renda principal. Então, corre no link da descrição, Profissão Digital. Eu te espero lá. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto